Música Xenana participa e a reunião do Conselho Superior de Segurança na Defesa Tamba desconfia e a desentendimento com o Ramo Zorta Sexta ano, Presidente da República José Ramo Zorta realiza a reunião do Conselho Superior de Segurança na Defesa Onde discute o assunto de segurança nacional nhan Mas em encontro, membro balão que participa, inclui o Primeiro-Ministro, Caíra Lashanan Guzmão Tira agenda, o gabinete do Primeiro-Ministro, sexta ano, Caíra Lashanan Guzmão Ia agenda Ida-Deit, mas que participa a reunião do Conselho Superior de Segurança na Defesa Ia Palácio Presidencial, mas Icosmai, a marca presença No delega fale Ministro-Presidencia, Conselho-Ministro, Aziu Pereira Ia quinta da dermos, sefe Estado no sefe governo, a mutu que recinto o edifício menegre dos coqueiros Onde participa a cerimônia aniversário aseal, Brala Limanoura Singhito Mais bela K.R. Liman, no la coli abamalo Tira informação, balão, nebez e mengetan, o se fonte credível balu, catec Dadaune, moço desentendimento entre sefe Estado no sefe governo Mais be fonte refere la coli aclaro, razão fundamento, o se desentendimento, ne Fohan, menfali, catec, quinta, nemos, Primeiro-Ministro, Caíra Lashanan Guzmão Ia agenda, ato encontro semanal, o Presidente da República, José Ramzorta Onde relata Serviço-Governo, nian, mais bela marca presença No delega fale, Aziu Pereira Agustin da Costa, Romalu Neves, Xiemen Onde relata Serviço-Governo